A mesa de agora tem por tema futebol, visões interdisciplinares. E o início dessa mesa será com a professora doutora Paula Teixeira Fernandes, do Departamento de Ciências do Esporte, da FEF, onde o tema da sua fala é Contribuição da Psicologia do Esporte. A professora Paula tem desenvolvido interessantes trabalhos relacionando psicologia e futebol e tenho certeza que nesse momento o tema psicologia e futebol ganhou um destaque muito maior após a Copa do Mundo. Então, professora Paula, gostaria de agradecer. Obrigada, Alcides. Bom dia. Bom, é realmente um grande prazer estar aqui falando um pouquinho para vocês sobre a contribuição da psicologia no futebol. O que a gente vê e o que a gente viu é a importância dos fatores emocionais e psicológicos na preparação desses atletas. Então, vou falar um pouquinho para vocês de como a psicologia pode contribuir para que a gente tenha atletas cada vez melhores e equipes cada vez mais vitoriosas. Vou começar falando um pouquinho de algumas intagações extremamente importantes no cenário nosso agora, atual, depois da Copa do Mundo. a questão de alguns itens da psicologia do esporte e passando muito rapidamente na avaliação psicológica e no treinamento de habilidades psicológicas. Algumas indagações. Eu acho que é muito comum nós ouvirmos algumas perguntas nesse sentido. O rendimento de alguns atletas é diferente. Será que isso é uma questão física, técnica, tática ou psicológica? Também vem alguns atletas que não conseguem manter seu nível de ansiedade, seu nível de estresse controlado e acabam tendo prejuízo no rendimento. Ou até falta motivação para continuar. E é muito comum a gente ouvir, faltou controle emocional, o time não estava preparado psicologicamente. Isso que aconteceu foi devido à falta de concentração e o famoso pane, que a gente ouviu muito na Copa do Mundo. Então não tem como a gente falar sobre ações do protagonismo do futebol brasileiro sem que a gente se remeta um pouquinho na Copa do Mundo. Que a participação da psicologia foi fundamental e foi muito comentada durante todo o percurso da Copa do Mundo. Principalmente no que diz respeito à seleção brasileira. Então o primeiro recorte que a gente traz é do Neymar antes do início da Copa, depois da convocação para a seleção brasileira, onde ele fala que acho que não precisa de psicóloga. A gente não está doido. Como se psicologia se resumisse apenas a isso. Ou até, depois que começou, psicólogo teme choradeira da seleção e teme o grande erro do capitão do time, que foi muito falado antes da cobrança dos pênaltis contra o Chile. Onde a gente teve um desequilíbrio emocional muito grande que começou do capitão da nossa equipe. Será que ele realmente apresentava os requisitos necessários ou os requisitos mínimos para ser considerado um líder? A gente sabe de líderes natos, mas a gente sabe de líderes também que são colocados. Será que existem alguns requisitos importantes e que a psicologia poderia contribuir com isso? E aí veio a derrota humilhante, sem dúvida nenhuma, entrou para a história, já apagou outras situações ruins da nossa seleção da Copa do Mundo. Mas a falta de acompanhamento psicológico, a altura do desafio, foi crucial para que a gente realmente perdesse por 7 a 1. Então, o choro descontrolado antes, naquele jogo do Chile. Bons times colocam o profissional na comissão técnica. É dentro da comissão técnica. O que a gente não teve aqui. De nada adianta o preparo físico se o atleta não souber dominar o lado emocional. É claro que aqui eu estou fazendo um recorte de algumas reportagens que foram divulgadas na mídia. O que a psicologia do esporte, então, pode fazer nessas situações? Como será a atuação da psicologia nesse sentido? E é claro que antes de falar disso, o grande exemplo nosso é a nossa campeã alemã, Alemanha. Então, a seleção alemã tem um acompanhamento psicológico desde a base. E quem coordena todo o trabalho psicológico, ele é o homem que mais influencia o técnico da seleção alemã. Além disso, eles simulam o treinamento de habilidades psicológicas. Mas é feito de uma maneira muito integral, onde consegue simular situações de pressão, conflitos, adversidades que podem acontecer em qualquer momento dessa trajetória, principalmente no campeonato mundial. E é interessante, por exemplo, tudo, até a torcida, a vaia da torcida, eles estavam aqui no Brasil. Onde eles estavam, só tinha verde e amarelo na torcida. Então, até a vaia, foi treinada para que eles não ouvissem. Tinha uma equipe de 12 psicólogos. 12 psicólogos para a seleção da Alemanha. E o psicólogo do esporte é um parceiro do time. Mente e corpo têm a mesma importância e recebem os mesmos cuidados. Então, eles contam com laboratórios e que esse psicólogo que coordena tudo isso é o braço direito. Então, nesse sentido, gente, o que a psicologia pode fazer? Tem muito trabalho para se fazer. Os principais, eles se referem a essa interação entre variáveis físicas, técnicas, táticas e psicológicas. Com essa interação, a gente consegue formar atletas vitoriosos, equipes coesas, esportistas motivados e treinadores eficientes. Então, a gente não pode esquecer de todos os fatores que estão envolvidos além do atleta. A partir do momento que os atletas, preparadores físicos, treinadores, todos os membros da comissão técnica compreenderem como que os fatores psicológicos afetam o rendimento, a gente vai conseguir ter um treinamento voltado para as competências psicológicas nesse sentido. Então, o que a gente tem? A gente tem todos esses aspectos. É claro que o meu foco aqui é nos aspectos psicológicos. Sem dúvida, né, gente? Seria muito mais fácil se eu pegasse uma bola e simplesmente fizesse uma terapia e falasse que você precisa de gols. Mas não é a bola que está em jogo. É quem chuta a bola. É tudo que está por trás dessa bola. Então, nesse sentido, o que é a psicologia do esporte? Importante a gente lembrar que quando a gente oferece respaldo psicológico, a gente está colocando uma importância muito similar à alimentação balanceada, a todo o restante dos outros aspectos de treinamento. Quando o corpo físico e mental conseguirem chegar nessa igual atenção, a gente vai conseguir chegar num todo integrado, aonde o resultado vai ser cada vez mais eficiente. Sem dúvida nenhuma, quando a gente está com alguma dor, algum problema, a gente procura um médico. Quando um dente dói, seguramente a gente procura um dentista. Importante é mostrar que cada um tem seu papel. Cada atleta tem seu papel, cada membro da comissão técnica, a mídia, a família, o apoio social, o suporte que recebe. Cada um tem seu papel. E nesse contexto, cada um tem uma importante função para utilizar para o progresso dessa equipe que a gente está colocando. É importante ressaltar que quando eu vou falar em trabalho psicológico, eu não estou falando que o trabalho psicológico é melhor. Eu estou falando que ele deve ser integrado. Só assim a gente consegue um time realmente coeso e eficiente. Então, nesse sentido, a psicologia do esporte é uma ciência que ela está colocada, está alocada dentro da psicologia, dentro do esporte e dentro das ciências do esporte. O grande olhar da psicologia é o esporte, o exercício físico, a atividade física, claro, na perspectiva psicológica. Então, nesse sentido, é o estudo do comportamento humano no contexto esportivo. E esse comportamento humano, ele tem relação com os fundamentos psicológicos, com cognição, com emoção, com motivação, com todos esses fatores que desequilibram ou equilibram esse atleta. Então, como que a psicologia do esporte trabalha? Vou dar alguns exemplos, né? E o primeiro exemplo é pesquisa, investigação. A psicologia do esporte trabalha com pesquisa. A psicologia do esporte trabalha com formação e com ensino para formação de treinadores, de agentes esportivos, consultoria para conseguir apoiar atletas, treinadores, para que a gente busque sempre a melhora do rendimento. A psicologia do esporte também trabalha com psicodiagnóstico, que é a avaliação psicológica para que a gente determine perfis psicológicos que, a partir daí, as habilidades podem ser treinadas. E também o acompanhamento da equipe. A partir do momento que eu tenho toda uma caracterização, eu trabalho para ver aonde eu vou chegar. Então, alguns exemplos, né? O primeiro exemplo é esse. Aqui são quatro seleções que participaram da Copa do Mundo, aonde a gente tinha, na seleção de Portugal, a gente tinha Cristiano Ronaldo. No Brasil, a gente tinha Neymar. Na Argentina, a gente até teve o Messi. E na Alemanha? Nós tivemos um time. Sabe por quê? Porque talentos vêm sem jogos, mas equipes vêm sem campeonatos. Esse é o primeiro ponto. Não adianta a gente ter um grupo de pessoas, se a gente não tem objetivos comuns, pautados e treinados. E aqui entra, principalmente, a questão da liderança do treinador, a relação treinador-atleta. Como que a gente pode ter um time onde a gente não tinha uma coesão para a tarefa? A gente tinha uma coesão social no Brasil, né? O Brasil era uma família. E daí? A gente precisava ter a família fazendo gols. A gente precisava ter toda uma estrutura básica nisso para que a gente conseguisse o melhor rendimento. E a outra questão é sobre avaliação. Então, eu quero colocar alguns exemplos aqui de avaliação, que é também trabalho dos meus alunos, da Marina, do Rodrigo, do Rafael, que trabalham com futebol comigo. E que eu não quero falar que a avaliação é o mais importante. Mas a avaliação é a base. Se a gente não conhece quem é nosso atleta, a gente não consegue propor estratégias para lidar com essas características desses atletas. Então, a avaliação por si só não vale nada. Ela tem que estar pautada em todo um contexto importante. Então, quando eu falo em avaliação psicológica, eu estou falando de produzir, orientar, monitorar e encaminhar intervenções. A partir do perfil psicológico do atleta, que cada atleta tem o seu. Se a gente está falando de uma equipe, não adianta eu fazer só o da equipe. Eu tenho que fazer o individual também e trabalhar individualmente cada atleta. Eu tenho várias maneiras de fazer algumas avaliações, principalmente na psicologia. A gente tem inúmeros instrumentos de avaliação que ajudam a guiar essa avaliação. Mas o que mais importante é que a gente considere as características dos atletas, pessoais, individuais, profissionais e da equipe. Nós precisamos ver aonde está essa equipe. A gente precisa ver os requisitos da modalidade esportiva. E aqui vem uma questão. Ah, eu sou psicóloga, eu não preciso entender de futebol, se eu trabalho com futebol. Mentira. Eu preciso entender. Eu não preciso ser, é claro, um profissional da educação física. Mas eu preciso entender como isso se dá, quais são os requisitos daquela modalidade. E eu preciso entender quais são os objetivos específicos do treinamento. O treinamento tem algumas peculiaridades quando eu estou falando de um treinamento no início de uma competição, durante uma competição ou num momento crucial, antes do jogo final. Tudo isso muda e a gente precisa mudar toda essa avaliação para propor estratégias naquele momento específico do treinamento. Então, dois exemplos, eu não vou me estender nesses exemplos, mas é só para vocês verem que aqui no futebol feminino a gente tem uma equipe sub-17, onde foram avaliadas 29 atletas. E o que a gente tem? A gente avalia aspectos emocionais, agressividade, ansiedade, imagem corporal, autoconfiança, autoestima, resiliência, motivação, qualidade de vida e estresse. Essas são algumas das avaliações. Para que tudo isso? Para que a gente veja aonde esse atleta, aonde essa equipe, aonde esse atleta está falhando. Então, se a gente colocar num quadro, num score, que é o trabalho de mestrado da Marina, a gente vê que, por exemplo, a ansiedade está muito baixa. Daí você fala, mas não pode ter uma ansiedade alta. Perfeito, mas precisa ter um nível mínimo de ativação para que eu consiga ter uma eficácia melhor na minha jogada. Então, às vezes, eu preciso mexer um pouquinho nisso. Então, a outra questão, estado de humor muito bem usado, quando bem utilizado, ela tem uma importância muito grande. Porque a gente vê, o que a gente quer? A gente quer que esses aspectos, tensão, depressão, raiva, fadiga e confusão, estejam não tão altos. Mas eles precisam existir, eu preciso ter um mínimo de ativação. Quando a gente fala em resposta ao estresse, a gente tem 19 categorias que compõem isso. Então, por exemplo, quando a gente avaliou esse time, a gente viu que as mais importantes estavam ligadas à recuperação social e a uma questão de bem-estar geral. Importante para mulheres, fundamental, a coesão, toda essa questão de bem-estar. Mas a gente viu, por exemplo, que aqui, conflitos e pressão estão altos. A gente viu aqui que recuperação física está baixo. Nós vimos aqui o índice de lesões. Então, peraí, alguma coisa precisa ser trabalhada nesse sentido. E além disso, a gente também consegue ver uma avaliação cognitiva. A questão da velocidade do processamento, que é fundamental. A pessoa, o atleta recebe a bola, ele tem que saber o que vai fazer com a bola imediatamente. Não dá tempo dele ter grandes pensamentos ou grandes... Uma tomada de decisão tem que ser muito rápida naquele momento. Então, a gente precisa estar avaliando como que esse atleta está. O raciocínio, a memória, a atenção, a concentração. Todos esses fatores mostram para a gente um panorama de como que esse atleta está e de como a equipe está se comportando, para que a gente consiga fechar um diagnóstico e, a partir daí, propor intervenções. No futebol masculino, a mesma coisa. A gente também faz isso. E vocês veem que o que a gente tem é uma ansiedade extremamente menor, uma agressividade até menor, não chega nem na média. A gente tem esses fatores de tensão, de confusão maiores dos que as mulheres, mas a gente tem um vigor também grande. E o que a gente tem muito aqui é... São fisicamente eficientes, tem muita vitalidade. E as coisas menores aqui, a gente vê perturbações nos intervalos. Fundamental para a gente estar trabalhando. Por que está tendo isso? O que está acontecendo? De novo, o índice de lesões está grande. O que está acontecendo nesse sentido? Então, quando a gente tem essas características, a gente consegue, sem dúvida nenhuma, compor o perfil psicológico. E esse perfil psicológico, não só do atleta, mas da equipe como um todo. A partir daí, a gente consegue compreender quais as habilidades emocionais, cognitivas, de tomada de decisão, que esse atleta tem e o que falta. E quando a gente vê o que falta, a gente planeja. A gente planeja as intervenções seguintes. E nesse sentido, a gente usa o treinamento de habilidades psicológicas. Só que não basta usar também. Eu preciso acompanhar esse progresso. Eu preciso acompanhar o que eu estou propondo. Quando eu falo no treinamento de habilidades psicológicas, que é um treinamento extremamente comprovado cientificamente, sua eficácia, eu estou falando de um programa que identifica, analisa, ensina e treina competências psicológicas e cognitivas. Quando eu coloco isso, eu estou falando que eu vou promover o crescimento, o desenvolvimento pessoal, só que eu vou ter como foco o rendimento. Claro, todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer medalha. É claro que o foco é esse. Mas a premissa básica de todo esse processo de identificação e de avaliação é que essas habilidades psicológicas, emocionais e cognitivas, assim como as capacidades físicas, técnicas e táticas, elas podem ser aprendidas, treinadas, adquiridas, melhoradas e até mantidas. Se eu encarar o treinamento psicológico nesse sentido, eu consigo, sem dúvida nenhuma, trabalhar qualquer item que eu quiser. Sem dúvida nenhuma, eu consigo trabalhar atenção, concentração, influência da torcida, autoconfiança, controle do estresse, motivação, ativação, para que a gente tenha uma importante mudança no rendimento desse atleta. E a partir do momento que eu tenho essa mudança, eu acompanho isso para que eu tenha esse acompanhamento, esse monitoramento de como esse atleta vai progredir e evoluir nesse treinamento. É claro que o que a gente espera é que um atleta de futebol respire futebol e tenha na cabeça futebol. Sem dúvida nenhuma. E é claro que tem muita coisa para falar da contribuição da psicologia, mas o tempo é curto. Então, eu queria finalizar para vocês, falando que, sem dúvida nenhuma, vencer todo mundo quer. Mas precisa ser encarada como uma meta contínua. Quebrar recordes e superar barreiras é um desafio. Claro, o atleta que tem o rendimento ótimo hoje, amanhã ele já não tem. Então, ele precisa de alguma coisa a mais para que ele tenha esse rendimento. Então, o psicólogo, nesse sentido, é um profissional que está junto nesse desenvolvimento integral do atleta. Vencer é consequência de uma boa preparação. E essa preparação, ela tem que ser física, técnica, tática e psicológica. Obrigada pela atenção. Obrigado. Obrigada. 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 Tchau, tchau.